Enquanto tá semi-nude minha? Aí não, agora não, só depois que eu fali. Aí vamos começar a vender semi-nude, depois nude, depois vídeo batendo punheta, depois gozando. Pronto. Que porra é essa, mano? Por que que o YouTube tá virando um X-Vídeo nessa porra, velho? Ele tá na propaganda, velho. Salve do Charlie Chaplin. Aqui tem sujo, eu tô ligado. Não? Caralho, viado! Meu Deus do céu, velho! Como é que eu ganhei esse jogo? Caralho! Nada é impossível se você acreditar na minha alma, Essa muralha é como um relâmpago Desde que eu esteja junto com você Se você sempre comigo, nada poderá nos abalar Saiba que qualquer batalha Poderemos ganhar ou perder Que porra é gente �abolicась com quem é Que porra é gente inscrito, né? Que porra é gente tá morrendo como um pereointing Mas uma geração isleviada E fica porra,ridgemão E fica porra,ridgemão tá bom vou sair vou sair o cuidado com essa galera do chat aí mano tá bom tá bom eu sento no de ti Deus ovo na moral velho que porra é essa tá pegado em mano ela ficou pegada e aí e aí e agora se você se você acertar qual que é o mundo do meu amigo eu te dou uma caixa eu tô acertar qual que é o mundo do meu amigo eu te dou uma caixa o Ramon se abriga ele posso chutar chutar mas não tem a top em vídeo sei lá não sei eu não vou falar tá levando uma caixinha é de água de água de água de água é o que mano o que é o que é o que você acertou tá achando que isso é brincadeira porra tá achando que é brincadeira eu uso essa viado uso essa porra vou usar meu que agora estamos baseados na vida oh dw e Ooooh Aciei sério mas clipa isso ai right CLIPE ISSO AÍ Que cara porra porra Eu morro o caralho PUS OTAARIO Caralho 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 Que isso, vocês viram aquele dedo aqui também? Vocês viram aquele dedo entrando aqui também? Eu tô ficando louco DA VOU! DA VOU! MAIS ESSAS PORRAS CARALHO MEU DEUS VELHO Isso não é bom, né? Pelo nome de Deus, velho DA RURI CARALHO MEU A BATCHE NU NÃO AAAAAAAH Dá a empurrar, meu Deus Amei, amei Graças a Deus Isso daqui já é brincadeira, véi ACARELY PORRA Cara Vão se fuder Vocês merecem Ficar aqui Pra sempre Jesus Cristo, véi A porra, mano Eu bati no mouse, véi Caralho, eu bati no teclado, porra Meu Deus, cara Que merda foi que eu fiz, véi Eu vou botar meu mouse, véi Eu vou botar meu mouse, véi Meu Deus do céu, véi O cara da lança passou entre eu aqui, véi Agora Puta que pariu, time Botlane, botlane diamond Um monte, três seasons Um monte de jogo Não dá, mano Não dá, mano É impossível Os cara parece que não quer ganhar, cara Os cara parece que não quer ganhar, mano Aí ele botou, tava com o mouse na cabeça Ele, não, não, não O balde é do Mago Saiu assim, ó Eu vou botar meu mouse, véi Sua Turma 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 Obrigado.